Olá, eu sou Rodrigo Gonzalez, cofundador da Doutor Multas, e hoje estou aqui para falar um pouco mais sobre a mudança na lei de trânsito. A lei 14.071, que vai alterar em abril de 2021 profundamente o Código de Trânsito Brasileiro, fazendo mudanças na vida de todos os motoristas. Por isso, esse é um conteúdo muito especial, e nós da Doutor Multas estamos gerando muita informação para que todos estejam 100% atualizados sobre o que vai mudar nas suas vidas. Então, esse vídeo e uma série de outros conteúdos vão fazer parte de uma semana de atualização para todas as informações que você precisa sobre isso. Também, aqui no nosso YouTube, você vai ter um conteúdo exclusivo na nossa playlist sobre a mudança na lei de trânsito. Você sempre vai poder ficar totalmente atualizado sobre as mudanças na lei e os seus direitos. Bem, vamos ao conteúdo que importa hoje. A gente quer falar sobre quais são as principais mudanças trazidas pela lei 14.071 e os principais impactos na sua vida como motorista. Vamos ver o que a gente tem de muito importante nessa lei. Bom, quando a lei mudou? Esse é um primeiro ponto bastante irrelevante, porque a lei sofreu alteração em 2020, mas ela contou com um período de vacância, ou um período para a vigência da lei passar a impor os seus efeitos para todas as pessoas de 180 dias. Ou seja, isso aconteceu em outubro de 2020 e em abril de 2021 a lei passa a valer. É interessante a gente também entender e conversar um pouquinho sobre qual o objetivo dessa mudança da lei. A lei foi uma proposta de campanha, inclusive, do atual presidente da república e buscou desburocratizar o trânsito, buscou tornar a vida dos motoristas mais fáceis. Isso foi alegado principalmente no ponto de flexibilização do limite de pontos que os motoristas podiam ter na sua CNH. Então, aqui, esse é um ponto em que o objetivo da lei pode ser reforçado, a desburocratização da lei de trânsito. E bem, como vai ficar o Código de Trânsito Brasileiro a partir de abril? Aqui, esse é o ponto mais complexo e a gente vai ter que avançar ponto a ponto para conseguir entender como isso vai mudar a sua vida. Eu acredito que a gente já pode trazer aqui até para que você tenha a expectativa do que a gente vai falar nesse vídeo. Os principais pontos vão ser os novos prazos para a renovação da sua CNH, o novo sistema de pontos para a habilitação da carteira, mudanças no sistema de formação de condutores, o processo de habilitação em si e algumas multas que vão deixar de somar pontos na sua CNH. Bem, existem várias outras mudanças, mas essas são algumas das que a gente vai falar aqui. Então, vamos a elas? Bom, o primeiro ponto que eu entendo que é muito importante que a gente possa conversar sobre ele é a pontuação para suspender a CNH. Antigamente, na lei anterior, todos os motoristas podiam ter a sua CNH suspensa quando acumulassem 20 ou mais pontos na sua habilitação. Bom, agora, com a mudança da lei, isso passa a valer para 40 pontos, ou seja, os motoristas que somarem até 39 pontos na sua CNH não devem ter nenhum tipo de problema com relação a isso. Mas, aqui, a nova lei trouxe algumas especificidades que são inéditas no Código de Trânsito Brasileiro. Bom, o motorista vai ter a sua CNH suspensa quando acumular 40 pontos ou mais, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração gravíssima. E aqui fica bem claro. No caso do motorista ter cometido uma infração gravíssima, ele pode acumular até 30 pontos, ou seja, com 30 pontos ele já pode ter a sua CNH suspensa. E no caso do motorista ter acumulado duas infrações gravíssimas no período de 12 meses, o limite de pontuação dele cai para 20 pontos. E aqui tem uma questão bem importante de ser lembrada no caso dos 40 pontos, é que os motoristas profissionais, eles têm sempre essa prerrogativa de poder somar até 40 pontos. Ou seja, nos casos de motorista que exercem atividade remunerada e são profissionais na habilitação, esses motoristas nunca vão ter a flexibilização ou a redução do limite de pontos. Vai ser sempre aqui no caso dos 40 pontos. Bem, o próximo ponto. Maior tempo para a renovação da carteira de um motorista. Essa também foi uma discussão e aqui a gente enxerga de uma forma bem clara a tentativa de desburocratizar o nosso sistema de trânsito, que é a redução do número de vezes que os motoristas precisam fazer a renovação da carteira. Na lei anterior, o motorista tinha o máximo de prazo para renovar de 5 anos. Agora isso dobrou. Então, condutores de até 50 anos de idade, eles vão poder renovar sua carteira a cada 10 anos. Ou seja, a validade da CNH dobrou. Nos casos de motorista de 50 a 70 anos, a cada 5 anos. E nos casos de motorista a partir de 70 anos, eles vão ter que fazer a renovação da CNH a cada 3 anos. Uma outra informação importante, principalmente nesse período de mudança da lei, é que todas as CNHs que foram expedidas antes da mudança da lei, elas vão ter a manutenção do prazo de validade. Ou seja, você deve sempre observar a validade que está descrita na sua CNH. Então, quem está renovando a CNH alguns dias antes da mudança da lei, vai ficar com o prazo de validade da lei antiga. E isso não vai ser alterado com a entrada em vigência da nova lei. Bem, uma das principais alterações que aconteceu também diz respeito às infrações e às penalidades. Bom, o que é importante trazer sobre isso? As infrações e às penalidades também têm um processo muito burocrático dentro da lei de trânsito. E aqui, houveram algumas questões que foram muito voltadas para a desburocratização de todo esse processo. Uma dessas regras foi padronizar o prazo de indicação de condutor. A indicação de condutor acontece na primeira notificação que o motorista recebe, dando a oportunidade para que ele identifique, para que ele nomeie quem seria o real responsável pelo cometimento daquela monta. Na lei anterior, se previa que o prazo mínimo era de 15 dias, ou senão o prazo que contasse expressamente na notificação. Agora, o prazo aumenta e vira no mínimo de 30 dias para se apontar ao verdadeiro condutor. Isso aqui é bem importante porque traz um padrão, porque a maioria dos prazos do nosso código de trânsito é de 30 dias. E era muito estranho e isso acontecia, gerava muitos erros, gerava muitas dúvidas a respeito dos condutores. Então, essa é uma mudança bem importante. Há também uma simplificação da defesa prévia e uma digitalização do processo de trânsito. Muitos órgãos ainda têm dificuldade de se atualizar e oferecer para os motoristas uma plataforma digital completa que ofereça todos os serviços, mas a nova lei de trânsito irá forçar os órgãos a se adaptar e acelerar esse processo de digitalização e, por consequência, uma menor burocracia, com mais serviços podendo ser feitos online. Aqui, eu acredito que é uma das mais importantes mudanças da nova lei de trânsito. A partir da lei 14.071, as multas leves e médias serão convertidas em advertência. Mas aí você pode estar se perguntando, na lei anterior já não existia essa conversão em advertência? Bem, isso segue existindo, mas agora com uma mudança. A partir da lei 14.071, as multas serão convertidas em advertência automaticamente. Ou seja, não precisa mais ser feito o pedido de conversão em advertência. Aqui tem apenas uma regra, o motorista não pode ter cometido uma infração igual nos últimos 12 meses. E aqui tem um detalhe bem importante, que é o motorista ser reincidente na mesma infração. Ou seja, ele pode cometer várias infrações médias, desde que todas diferentes, todas tipificadas em um artigo diferente do nosso código de trânsito e todas elas vão ser convertidas em advertência de forma automática. Bom, por fim, aqui existe também um grande ponto de reflexão a respeito de como serão aplicadas as penalidades, segundo a nova lei. E seguindo a ideia de desburocratizar, na lei anterior, como que acontecia? Existia um processo referente à multa em si, a penalidade de multa, ou seja, a penalidade pecuniária, e outro processo específico para a suspensão do direito de dirigir. Isso acontecia quando havia o acúmulo de pontos, mas também acontecia quando era uma infração autossuspensiva. Ou seja, aquelas infrações que por si só já podem gerar a suspensão do direito de dirigir do motorista. Agora, a lei adequa o seu texto para o que já havia sido disposto em algumas resoluções do CONTRAN, regulamentando que o processo da multa e o processo da suspensão do direito de dirigir poderão transcorrer de forma simultânea e poderão ser processados pelo mesmo órgão julgador. Essa aqui é uma grande mudança porque, na lei anterior, quem processava a suspensão do direito de dirigir era sempre o órgão estadual, o DETRAN do Estado onde a carteira era inscrita. Porque normalmente é o DETRAN, normalmente não, é o DETRAN o órgão responsável pela fiscalização e pelo processamento das carteiras de habilitação. Tanto é que as carteiras de habilitação são estaduais. Então, agora, se você levar uma multa suspensiva na prefeitura por um órgão que seja da prefeitura do seu município, por exemplo, esse órgão, além de processar a multa em si, ele também vai ser o responsável por processar ou por analisar o processo também da suspensão da sua CNH. Mas note, isso só vai acontecer no caso das multas autossuspensivas. Bem, o prazo máximo de penalidade. Aqui também falando sobre as infrações e as penalidades, tem um ponto que é bem importante. A gente sabe que sempre que o motorista for autuado, o órgão tem até 30 dias para expedir a notificação de autuação. Esse era um dos itens mais importantes, que a gente sempre buscava ficar atento no processo de trânsito de quem fosse nosso cliente. Eu acredito que essa é uma regra que a maioria dos motoristas já estava ciente. Mas agora, tem mais alguns prazos que são muito importantes de serem observados. Aqui, a nova lei determina o prazo máximo de 180 dias para aplicar a penalidade e expedição da notificação ao infrator. E aqui, no caso de apresentação de defesa prévia, esse período passa para 360 dias, ou seja, o dobro ou quase um ano. O que é importante a gente entender, e eu vou falar bem rápido porque esse vídeo não é focado nesse assunto. O processo de trânsito, ele é constituído principalmente por três etapas. Uma que é a defesa prévia, a outra que é o recurso a Jair e a outra que é o recurso ao Cetran. Agora, a lei traz a seguinte regra. A primeira notificação, que é a notificação de autuação quando o motorista pode apresentar a defesa prévia. Caso o motorista não apresente a defesa prévia, que está lá, a notificação de autuação tem que ser expedida em 30 dias. Caso o motorista não apresente a defesa prévia, a próxima notificação, que é a notificação de penalidade, ela tem que acontecer em até 180 dias. Bem, caso o motorista apresente a defesa prévia, o órgão de trânsito vai ter até 360 dias para emitir a notificação de penalidade. E nesse prazo, o órgão de trânsito vai ter que julgar a defesa prévia e notificar o condutor, notificar o motorista sobre o resultado e as razões de indeferimento dessa defesa prévia, caso o órgão pretenda, por assim dizer, manter a penalidade aplicada. Bem, uma outra alteração que foi bastante discutida nos últimos anos, e eu entendo que é muito importante da gente estar sempre atento, porque essa alteração, ela acabou sendo algo que parecia simples, mas que trouxe um volume muito expressivo de multas, porque os motoristas não estavam acostumados, isso não era algo da rotina de nós motoristas. Então, faróis acesos de dia nas rodovias. A gente teve muitas dúvidas de como isso ia funcionar, e os clientes, os motoristas sempre nos trouxeram muito esse questionamento, e agora ficou bastante claro com a nova redação da lei, que é muito objetivo. Que o uso dos faróis acesos durante o dia é necessário somente nos casos de rodovias simples fora do perímetro urbano. E aqui, para o rodovias simples, a gente pode fazer uma definição bem fácil dela, de que é aquelas rodovias que tem uma pista que vai e uma pista que vem em sentidos opostos. Quando as ultrapassagens acontecem, com o veículo entrando na pista de sentido contrário. Por isso, o legislador entendeu que eram casos em que o farol aceso, mesmo durante o dia, era imprescindível para trazer mais segurança para o trânsito. Bem, motos no corredor. Esse é um outro ponto bem importante, e a gente consegue perceber que também é um ponto de muita dúvida da maioria dos motoristas. E aqui, a gente sempre se discutia quando que as motocicletas poderiam circular no corredor entre as faixas de trânsito. E agora a lei trouxe de uma maneira bem clara isso. Apesar de aqui não ser recorrente motoristas serem multados por esse tipo de infração, sempre havia dúvidas sobre o que era ou não permitido nesses casos. Bem, motocicletas, motonetas e ciclomotores, elas vão poder trafegar pelo corredor. Mas aqui, a lei já traça quando o trânsito estiver parado ou lento. E as regras para esse caso, elas não são tão complexas. Eu não me animo a dizer que elas são simples, mas elas não são tão complexas. Sempre que houver duas ou mais faixas de circulação, a passagem somente será admitida no espaço entre as duas faixas mais à esquerda. Então, o corredor que será permitido fazer o trânsito de motocicletas vai ser sempre exclusivamente um e vai ser sempre o mais à esquerda. Havendo uma faixa exclusiva de transporte coletivo, essa deve ser desconsiderada. Então, nessa conta de faixas, os motociclistas, eles não devem considerar uma faixa que seja exclusiva para transporte coletivo. A gente aqui tem já a ideia das pistas de ônibus, as exclusivas de ônibus. Também, não será admitida a passagem entre a faixa e a calçada. A calçada traz um risco para os pedestres e, por isso, o realizador tratou de deixar bem claro esse ponto aqui. O condutor deve realizar essa passagem em velocidade compatível com a segurança do trânsito. Aqui, para mim, é um dos únicos pontos em que a lei é ainda muito subjetiva. O que é velocidade compatível, mas cabe muito do bom senso do motorista manter sempre esse zelo com os demais integrantes do trânsito, que é uma ação coletiva. Então, é muito importante que o motorista faça esse julgamento com bom senso, com responsabilidade, porque não só a segurança dos outros está em risco, como a segurança de si mesmo. E, por fim, aqui a gente já tem a regulamentação da multa para esse caso. Caso um motociclista descumpra qualquer uma dessas regras, ele vai ser enquadrado em uma infração de natureza grave e pode ter cinco pontos na sua carteira de motorista. Um outro ponto que foi bastante discutido e é extremamente importante para a segurança do trânsito é relacionado ao transporte de crianças. Quanto a esse ponto, houveram muitas discussões e chegou a haver a proposta de flexibilizar completamente a necessidade de cadeirinha para transporte de crianças, mas a lei consolidou da seguinte forma. Ela traz a regra de que crianças de até 10 anos e com menos de 1,45m de altura necessitam o uso da cadeirinha. Aí, o modelo da cadeirinha vai ser conforme a idade da criança, mas aqui a lei trouxe que não apenas a idade, mas também a altura são elementos essenciais para identificar a necessidade do uso desse instrumento de segurança. E também, aqui se consolidou a ideia de uma infração gravíssima, né? Se teve uma discussão a respeito de como seria mantido isso na lei e, por fim, a consolidação prevaleceu a ideia, a interpretação de trazer mais segurança para o nosso trânsito, gerando aqui uma infração gravíssima para quem descumprir esse regulamento. Também, a idade mínima para transportar crianças em motocicleta, ela subiu. Antes era de 7 anos e agora passa a ser de 10 anos. Essa aqui é uma multa ou uma infração que traz uma pena muito grave. É uma infração gravíssima e também tem a previsão de suspensão do direito de dirigir. Ou seja, se torna uma infração autossuspensiva. Aqui são dois elementos que claramente buscam fortalecer ou robustecer a segurança do nosso trânsito. Bom, outro segmento, outro público que foi lembrado na alteração da lei de trânsito foi o público dos ciclistas. Cada vez mais há um incentivo para os meios alternativos de transporte e os ciclistas, dessa vez, foram incluídos com algumas situações que buscam mais segurança para essa classe. Quem estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, interrompendo assim a passagem dos ciclistas, agora tem uma infração específica, que é uma infração grave. Na lei anterior, não havia com essa especificidade qual era o tipo da infração. E também, quem deixar de reduzir velocidade ao ultrapassar um ciclista, agora vai incorrer numa infração gravíssima. É muito bom a gente lembrar que existe uma necessidade de que o condutor do veículo deixe uma distância segura quando ele for ultrapassar um ciclista. E agora, além disso, ele também terá que reduzir a velocidade para ser compatível com a segurança do trânsito. Muito bem. Um outro ponto que eu entendo que é muito relevante para todos nós que compartilhamos o espaço público do trânsito é a pena para motoristas embriagados. Aqui, as penas administrativas, elas se mantiveram. Dirigir sob influência de álcool é uma infração gravíssima, com a sua multa multiplicada por um fator de 10 vezes, chegando a quase 3 mil reais. E também, ela é autossuspensiva, ela pode suspender o direito de dirigir do condutor. Mas essa é a infração administrativa. Também existe, e é previsto no Código de Trânsito, o tipo penal dessa conduta. Quando há um crime, quando existe aí essa diferença de um fato administrativo e um fato criminal. E, bem rapidamente, o administrativo é uma versão bem mais branda do que a gente tem no direito penal, onde não há uma restrição direta de liberdade, o processo é mais simples. E, no processo judicial, quando há um crime, é um processo mais complexo, onde envolvem juízes estogados, onde a máquina do Estado dá maior relevância para aquilo, tem um processo muito mais robusto, a necessidade de um advogado e penas muito mais graves. No processo administrativo, as penas se limitam à possibilidade de suspender ou caçar o direito de dirigir do motorista, esse seria o mais grave que pode existir. No caso criminal, a gente está falando em cercear a liberdade mesmo da pessoa, a liberdade de ir e vir, a gente está falando aqui de penas que possam gerar até cadeia. Bom, no caso do homicídio culposo ou lesão corporal culposa, o Código de Trânsito lá, na parte específica dos crimes, ele prevê uma pena de prisão, mas a partir da nova lei, ela não pode mais ser substituída por penas mais leves. Na lei anterior, existia a possibilidade, dependendo da condição do réu, de que essa pena de prisão fosse substituída a partir do novo texto. A ideia é que não se possa mais fazer esse tipo de substituição. Bem, indo em frente, a gente tem a necessidade do exame toxicológico. Também se discutiu muito a respeito disso e havia a previsão de flexibilizar ou aumentar o período no qual os motoristas teriam a necessidade de realizar esse exame, mas houve a manutenção do exame toxicológico, mas ele agora foi mantido com uma necessidade de ser feito a cada dois anos e meio para renovar as carteiras de categoria C, D e E. Ou seja, focado naqueles motoristas profissionais que normalmente já são muito responsáveis no uso da sua CNH justamente por depender delas para o seu dia a dia, para o seu ganha-pão, para o seu sustento. Mas é sempre importante que a gente mantenha regras de buscar desenvolver sempre a segurança no trânsito. Além de tudo isso, nós tivemos a construção de um cadastro positivo. O que é esse cadastro positivo? O cadastro positivo é um registro de condutores que não tiveram infração no período de 12 meses para que esses motoristas tenham, além do fato de não ter que pagar nenhuma multa, eles tenham mais um benefício, que seja um benefício fiscal ou tributário, que seria dado a eles na forma de uma vantagem, de um desconto, onde eles teriam ou isenção ou abônus no pagamento de tributos, de impostos, e isso poderia permitir com que eles pagassem menos, talvez até no seu IPVA. Isso já existe em alguns estados. No Rio Grande do Sul, inclusive, funciona como desconto do bom condutor, onde há um abatimento no valor do IPVA. Agora, segundo a lei de trânsito, isso passa a valer em âmbito nacional e todos os motoristas que não tiverem multa nos últimos 12 meses terão benefícios fiscais e tarifários. A reforma na lei de trânsito é bem profunda e ela também muda, inclusive, a formação dos condutores. Aqui, algumas regras que eram bem polêmicas deixam de valer. Agora, os alunos não vão mais precisar ter as aulas práticas no turno da noite e também acabam o prazo de espera de 15 dias após uma reprovação, tanto no exame teórico ou no exame prático. O que acontece? Na lei anterior, sempre que o motorista era reprovado em alguma dessas etapas, ele precisava aguardar um período para tentar novamente. Agora não. Se ele for reprovado, assim que tiver uma nova prova, ele já pode se habilitar e tentar novamente conseguir obter o seu direito de dirigir. Bom, além de tudo isso, a gente vê aqui uma mudança no processo regulatório. O órgão de trânsito tem que cumprir uma lei federal, que é a lei que está sendo alterada aqui, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que foi emendado pela Lei 14.071, mas também o órgão federal de trânsito, ele lança regulamentações para que se complemente essa lei de trânsito, para que se façam interpretações mais específicas, complementando a lei e permitindo, assim, com que a gente tenha algo que seja claro para todos os motoristas. O CONTRAN, ele emite essas resoluções, mas a partir de agora ele deve ouvir a sociedade, ele tem que fazer uma consulta popular para entender qual a opinião pública antes de tomar uma decisão ou antes de publicar uma resolução que traga impacto no trânsito brasileiro. Isso traz mais segurança, impedindo que muitas mudanças possam acontecer sem o conhecimento de todos os motoristas. É muito importante e eu acredito muito na ideia de transparência como um dos principais elementos de divulgação dos direitos dos motoristas. E, por fim, um último detalhe que eu queria trazer nessa conversa de hoje é sobre as escolinhas de trânsito. Aqui é muito importante a gente entender que o trânsito é, sim, uma ação coletiva e a gente várias vezes pensa na educação dos motoristas, mas sempre que a gente está no trânsito, que nós estamos nos espaços públicos, não são só os motoristas que fazem esse ambiente. Os pedestres, os ciclistas, todo mundo faz parte do trânsito. E também as crianças fazem parte do trânsito. Todos nós habitamos o mesmo ambiente. Então é importante que, desde bem cedo, já haja esse tipo de educação. Essas campanhas de conscientização trazem mais segurança para o trânsito a longo prazo e trazem uma imediata segurança para as crianças que já entendem melhor como funciona esse sistema. E a lei de trânsito, então, consolida a ideia de que crianças e adolescentes terão aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e também comportamento no trânsito. Bem, como a gente viu aqui, a nova lei de trânsito vai alterar profundamente o que a gente tem hoje nos regulamentos, mas ela traz pontos que são muito positivos para os motoristas no trânsito. Traz alguns pontos que a gente ainda vai precisar se adaptar bastante para conseguir conviver com naturalidade. Mas é muito bom você estar atualizado sobre tudo o que é seu direito no trânsito. Então, além de tudo que eu falei aqui nessa aula, eu vou deixar nos comentários, para você que ficou até o final assistindo e acompanhando o nosso conteúdo, um e-book completo com todas as mudanças da nova lei de trânsito. Então, baixe esse e-book, se você ainda tiver qualquer dúvida que acredita que eu possa te ajudar, não hesite, pode deixar aqui nos comentários que eu e a minha equipe vamos estar sempre de olho para seguir ajudando e transformando a vida de todos os motoristas. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.